E, lá vem se aperte, a alegria é geral Vem pro nosso bloco, vem, é carnaval, é carnaval, é carnaval E, lá vem se aperte, a alegria é geral E, lá vem se aperte, a alegria é geral E, lá vem se aperte, a alegria é geral E, lá vem se aperte, a alegria é geral E, lá vem se aperte, a alegria é geral 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 Como nós, tudo sempre está chorando A vida dele é o bastão 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 Amém. 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 E o que você quer? A gente vai lá, pra não poder. É o maior prazer, que é o genial, que é a terra, 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 E lá vem-se a peste, a alegria é geral Vem pro nosso bloco, vem É carnaval, é carnaval, é carnaval Diretamente da Tijuca, a nossa peste, a nossa peste Chegou o bloco carnavalesco, vou treinar e volto já Adoro No tempo da vovó, o bate-bola assustava a multidão Festa profana, beijo na boca e muita diversão Batalha de confete, vale de máscara pra baquear Abram a alas, eu vou treinar e volto já Alalaô, alalaê, chapéuzinho vai chegar e o lobo mal quer me pegar Alalaô, alalaê, índio quer apino, se não der pau vai comer Olha que beleza, a vovozinha no meio do salão Como a equipe errou e combina, lança a piafude no cangote da menina Vem pro nosso bloco, vem, é carnaval, é carnaval, é carnaval Olha o tempo No tempo da vovó, o bate-bola assustava a multidão Festa profana, beijo na boca e muita diversão Adoro, adoro Batalha de confete, vale de máscara pra baquear Abram a alas, eu vou treinar e volto já Alalaô, alalaê, chapéuzinho vai chegar e o lobo mal quer me pegar Alalaô, alalaê, índio quer apino, se não der pau vai comer Alalaô, chapéuzinho vai chegar e o lobo mal quer me pegar Alalaô, alalaê, índio quer apino, se não der pau vai comer Mas olha, olha que beleza A bobozinha no meio do sal Com o alequim que errou em colombina Lança a piafude no cangote da menina Aló, galera, vamo lá E lá vem sapeste, alegria é geral Vem pro nosso bloco, vem que é carnaval, é carnaval, é carnaval E lá vem sapeste, alegria é geral Vem pro nosso bloco, vem que é carnaval, é carnaval, é carnaval Diretamente da Tijuca, a nossa peste, a nossa peste Chegou o bloco carnavalesco, vou treinar e volto já No tempo da vovó, o bate-bola assustava a multidão Festa profana, beijo na boca e muita diversão Batalha de confete, marinho de máscara pra paquear Abrão, aralás, eu vou treinar e volto já Alalaô, alalaê Chapeuzinho vai chegar e o lobo mal quer me pegar, pegar Alalaô, alalaê Líndio quer a pino, se não der qual vai comer Alalaô, o chapeuzinho vai chegar e o lobo mal quer me pegar, pegar Alalaô, alalaê Líndio quer a pino, se não der qual vai comer Olha que beleza, a vovozinha no meio do salão Que saudade Como a equipe errou e combina, lança a pepude no cangote da menina Vamos lá todo mundo! E lá vem sapeste, alegria é geral Vem, 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 vem pro nosso bloco Vem, é carnaval, é carnaval, é carnaval Quero ouvir todo mundo de novo E lá vem sapeste, alegria é geral Vem pro nosso bloco, vem, é carnaval, é carnaval, é carnaval Olha o tempo, no tempo da vovó O bate-bola assustava a multidão Festa profana, beijão na boca e muita diversão Adoro, adoro Batalha de confete, baile de máscara pra praqueira Abram alas, eu vou treinar e volto já Vamos lá, vamos lá! Alala, ô, alala, ê Chapéuzinho vai chegar e o lobo mal quer me pegar, pegar Alala, ô, alala, ê Índio quer a pílula, se não der pau vai comer Alala, ô, chapéuzinho vai chegar e o lobo mal quer me pegar, pegar Alala, ô, alala, ê Índio quer a pílula, se não der pau vai comer